O título do meu último post no blog da ESPN Brasil é taxativo. Sem Habib Nurmagomedov, é melhor cancelar o UFC 249. E os motivos apresentados na semana passada seguem atuais. Em primeiro lugar, do ponto de vista esportivo, não há qualquer outra luta de MMA que possa substituir Habib vs Ferguson à altura. Qualquer dupla escalada no lugar dele simplesmente representaria um downgrade, uma espécie de rebaixamento. Além do mais, Tony já foi campeão interino e não teria qualquer interesse em conquistar esse descartável título novamente. Para ele, a essa altura do campeonato, qualquer um que não se chame Habib representa alto risco e baixa recompensa. Se vencer, fica no lugar que está, pois já é o número 1 do ranking. Se perder, joga ralo abaixo quase 7 anos de invencibilidade. Há também o claro risco de contaminação. Todas as grandes ligas esportivas do planeta pararam. Desafiar o status quo para gerar casos de coronavírus em suas fileiras seria publicidade da pior espécie para o UFC. A crise global de saúde também fechou academias mundo afora e manteve boa parte da população em isolamento social. Ou seja, a maioria dos atletas não pôde se preparar da maneira adequada. Enfim, se a decisão fosse minha, um cara menos propenso a risco, provavelmente seguiria o exemplo de Scott Coker, presidente do Bellator, que cancelou todos os eventos até junho, à espera do fim da tormenta. Mas Dana White, que não é tão conservador, seguiu nadando contra a correnteza. E a programação do UFC seguirá como originalmente planejada a partir de 18 de abril, a data do UFC 249. A solução encontrada é das mais ousadas. Dana White está muito próximo de garantir o aluguel de uma ilha particular, para receber atletas de todos os cantos do mundo, coisa que não poderia fazer num Estados Unidos cheio de restrições. Ele e sua equipe agora têm menos de duas semanas para montar todo o teatro de operações do UFC, resolver problemas logísticos e deixar o remoto local pronto para transmitir um show global. Como não há qualquer tipo de contaminação no recinto, basta testar rigorosamente todos os atletas, cornes, integrantes da comissão atlética, funcionários, antes que todos esses embarquem nos aviões particulares da empresa. Dana White não é bobo, sabe de cor e salteado que o sucesso da empreitada passa pela total ausência de casos de coronavírus, e não apenas pelos números da audiência. Portanto, esperem um verdadeiro esforço de guerra na parte médica. Serve de alento também o fato de que os principais atores, aqueles que trocarão fluidos dentro do octógono, são atletas de elites, jovens, saudáveis e sem comorbidades. Eles não só participam de forma voluntária, muitos inclusive pediram publicamente pela oportunidade, como serão bem compensados pelo trabalho. Dana chama essa operação de a coisa mais difícil já feita pelo UFC, e o investimento obviamente é vultuoso. O retorno também não deve ser modesto, uma vez que ele terá atenção indivisa das massas, ávidas por entretenimento esportivo em tempos de quarentena. Para entreter, o card já anunciado de cabo a rabo conta com uma mescla de lutas transferidas dos três Fight Nights cancelados entre o final de março e o começo de abril, novos casamentos entre atletas disponíveis e alguns integrantes do line-up original do próprio UFC 249. Em suma, o ousado esquema envolve altos riscos? Com certeza, a prudência, a Organização Mundial da Saúde e boa parte da opinião pública desaconselham esse tipo de iniciativa no momento. A verdade é que qualquer erro de procedimento pode ameaçar vidas humanas e consequentemente causar prejuízo histórico à empresa. Mas se dissesse aqui que não fiquei bem surpreso com a solução apresentada e que não tenho qualquer tipo de interesse em assistir Tony Ferguson vs Justin Gaeth, Francis Engano vs Jairzinho Rosenstruck, Ronaldo Jacaré vs Uriah Hall, Jéssica Batistaca vs Rosina Marronas 2, Nico Price vs Vincent Luke, Jeremy Stephens vs Calvin Catar, mesmo que todos esses não estejam 100%, eu estaria mentindo. E fiquem ligados porque amanhã tem rodada dupla no sexto round. Eu não só vou analisar esse card de cabo a rabo, né? Explicar todas as lutas e o que a gente pode esperar delas, como também vou falar sobre um ex-campeão do mundo extremamente temido que está perto do retorno e teve uma importante garantia da empresa. Não sei se vocês conseguem adivinhar quem é. Mas claro, como sempre, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí sobre essa solução do Dana White? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre a luta principal desse mesmo UFC 249, Tony Ferguson vs Justin Gaeth, uma análise preliminar aí de como eles se encaixam. Pra conferir, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.